Bom dia, cabra! Bom dia! Bom dia, Marcelo Asmar! Bom dia, você de casa! São 10 horas e 53 minutos. Seja bem-vindo ao Agora, o programa da Comunidade Márcia. Bom dia, Walter Frota! Bom dia, você que está aí do outro lado! Bom dia, você da Zona Oeste, Zona Sul, Zona Centro-Sul, Zona Centro-Oeste! Bom dia, você que está aqui na capital e bom dia, você que está no interior, na região metropolitana! Bom dia, você que está aí em Irandumba, Itacoatiara! Bom dia, você presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva! Estamos aqui a postos, esperando pelo seu contato, esperando pela sua comunicação. Um ótimo dia para você que vai acompanhar o programa da comunidade até meio-dia e 40. Uma hora e 40, uma hora e 50, quase duas horas de programa, trazendo muita informação para você. E, Walter, isso aqui é alegria, a gente saber que a gente tem esse tempo todo junto com o pessoal até lá do outro lado. Exatamente! E você de casa pode participar conosco através do nosso telefone, através do número do WhatsApp também, mandando as suas fotos, mandando as denúncias para a gente ir soltando aqui no nosso programa. Não se preocupem, para participar da promoção também. Hoje tem promoção, né, Márcia? Tem muita promoção também acontecendo hoje aqui. Tem! Todos os dias tem o Agora Premiado. Você que está aí do outro lado acompanhando a gente, todos os dias tem o Agora Premiado. Hoje tem de novo o Agora Premiado. Daqui a pouquinho a gente vai contar para você qual é a premiação para você, que vai ligar para os nossos números 3307-39-51, 3307-39-52 e vai participar dizendo o nome do nosso patrocinador. Quem tiver hoje no Agora Premiado, a gente vai explicar para você qual é o nome que você vai ter que dizer. Então, fica atento aí, fica a posta de você que está aí do outro lado. Walter, hoje também tem Agora Vai. Agora Vai. O Ricardo Castro está esperando por você que está aí do outro lado sozinho, por você que está sem ninguém. Olha o clima, Márcia, olha o clima romântico, né? Olha ela aí. Olha o clima. Olha aí, a Maria Auxiliadora, né? Auxiliadora Castro. Exatamente. Toda produzida. Olha só o clima romântico nesta quinta-feira. Que maravilha, né? O Ricartinho está hoje inspirado. O Ricartinho está inspirado desde a segunda, desde a do início da semana. Pois é, está entrando nesse clima gostoso que é o Agora Vai, que justamente nós estamos, ontem deu aquela chuva arada e hoje um clima mais ameno, né? Por causa da chuva de ontem. E esse clima bom do Agora Vai, aqui no clima bem romântico, nosso amigo Ricartinho, que é o nosso sonoplasta. Exatamente, Ricartinho. É, ainda subia. Amanhã a Auxiliadora Castro estará aqui no programa, já para a gente tentar ver aí quem são os pretendentes dela. Tem muitas pessoas se mostrando aí interessadas na Auxiliadora Castro. Eu estou sabendo, viu, Márcia? Eu estou sabendo que tem muita gente, tem muitos homens aí que estão entrando em contato aí com o Josemar. Josemar, né, Josemar? Boa tarde para você que sair com o nosso WhatsApp no ar. Então, a Macharada está mandando as fotos, está mandando as informações para participar do quadro, Márcia. E você que ainda não participou, ainda não participou, quer o Par Ideal, está interessado na Auxiliadora, mande uma foto sua para o 991537959 e coloque lá na foto. Agora vai, eu quero conhecer a Auxiliadora Castro. Ela vai estar aqui amanhã. Então, você que tem doutorado, não dorme no ponto não e manda sua mensagem para o 991537959. E você que não quer Auxiliadora, mas você está procurando aí uma outra pessoa, né, tem aí o seu gosto, quer participar e está solteiro, você também pode se inscrever no Agora Vai. Você vai mandar a sua foto e vai dizer, eu quero achar o meu par. Eu quero procurar o meu par e manda a sua foto para o 991537959, que você também pode ser aí chamado para participar do quadro, Agora Vai. Você falou que o homem também pode participar, né, Márcia? Claro, o homem e o mulher. Homens também podem participar. Homens também, mandem as suas informações, mandem o seu contato através do nosso WhatsApp, telefone, é muito fácil, é o 993537959. Mande suas informações, o Josemar vai lhe atender, vai lá na sua casa, fazer também um clipe, mostrar um pouco do seu dia a dia. E aí você vem aqui com a gente no estúdio, que agora vai, né, Márcia? Agora vai, pode ter certeza que se depender da gente, agora vai. E olha só, Walter, tem algum beijo para mandar, Walter? Tem, beijos são muitos. Sempre tem beijo para mandar, né? Quero mandar um alô para a dona Cecília, a mãe do meu amigo Moisés, lá do Dindim, Dindim da mamãe, Dindim da mamãe, lá do Coroado. Esqueci o nome dela naquele primeiro dia, mas hoje eu lembrei. Dona Cecília, um beijo para a senhora, um abraço para o Moisés e a todo o povo do bairro do Coroado, do Coro Coro, todos estão ligados aqui no programa da comunidade, o Agora, né, Márcia? E agora a gente está aqui esperando pela sua ligação nos nossos telefones, 3307-3951 e 3307-3952. Vamos passar para o pessoal que a gente preparou hoje no programa da comunidade, Walter? Vamos lá, vamos para os destaques de hoje. Então, 11 horas em ponto, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, fica esperto que a gente preparou hoje uma série de matérias, informações, humor e muita diversão para você que está aí do outro lado ficar atento, ficar muito bem informado. E a gente traz a primeira notícia para você que está aí do outro lado, a operação da Secretaria de Inteligência apreende 80 quilos de drogas no Parque das Nações, Zona Norte de Manaus. Só esse ano, minha gente, já foram apreendidas aí, uma já foi apreendida, uma tonelada de drogas. Só esse ano e mais um trabalho aí eficaz, participativo, um trabalho aí que a gente tem que dar os parabéns para os policiais que estão sempre combatendo o tráfico de drogas. E tem mais, mais de 500 pessoas entre prefeitos, ex-prefeitos e gestores são considerados inelegíveis pelo TCE e não poderão participar das eleições esse ano. São famosos fichas sujas, né? E é uma lista que o Tribunal de Contas do Estado acabou liberando aí para a gente ter conhecimento disso. É importante também para o cidadão, para a pessoa que participa da política, para saber quem é o candidato que está gerindo o dinheiro público e não está administrando o dinheiro público de acordo com a legislação e para isso que o Tribunal de Contas acaba publicando e divulgando a lista de gestores e políticos que não estão gerindo com eficiência o dinheiro público. E olha, Márcio, também tem hoje, o destaque também de hoje do programa, é que a vigilância sanitária fiscaliza a venda de peixes. Já que estamos na Semana Santa, a vigilância sanitária vai fazer a fiscalização nas feiras aqui da capital do Amazonas, aqui em Manaus. E é importante isso aí para o povo de casa aí saber conhecer o que é um peixe fresco, o que não é um peixe fresco, para poder levar um peixe de qualidade para dentro de casa. E não é só isso não, além da gente acompanhar aí o trabalho da vigilância sanitária, a gente também vai passar para você como é que está a programação da Semana Santa. Hoje tem missa, missa dos Santos Olhos, né? Vai ter missa amanhã também, que é sexta-feira santa. Então tudo isso, os nossos repórteres já estão nas ruas aí para trazer essas informações para você e principalmente para você ficar a par de como é que está a programação no centro, nos shoppings da cidade. Quem está de folga vai querer aproveitar esse descanso aí para dar uma volta. São 11 horas e 2 minutinhos. Pois é, 11 horas e 2 minutinhos, o Agora desta quinta-feira já está no ar. E a gente já começa o programa de hoje na Ronda Policial, trazendo informações para você que está aí do outro lado, sobre o trabalho incessante da Polícia Civil, da Polícia Militar, em investigar e coibir o tráfico de drogas. E graças a esse trabalho, uma operação da Secretaria de Inteligência e do Grupo Fera apreendeu 80 quilos de drogas. E foi no Parque das Nações, zona norte de Manaus. Quatro pessoas foram presas. A polícia chegou até os traficantes depois de uma denúncia anônima. Na casa de Bruno Rogério Ferreira Serrão, foram encontrados os 80 quilos de entorpecentes entre cocaína e maconha, além de um colete à prova de balas e uma arma caseira. Nós reunimos, então, todas essas denúncias, fizemos algumas diligências e na manhã de hoje, por volta das 10 horas da manhã, com o apoio do Grupo Fera, nós conseguimos fazer a abordagem. De acordo com a polícia, no momento em que Bruno foi preso em flagrante, ele estava entregando 5 quilos de entorpecentes para três homens. Robson Rufino de Oliveira, Luiz Rômulo de Souza Tufi e Kleber Ramos de Souza também foram presos na operação. O carro que eles usavam para entregar a droga no bairro também foi apreendido. Os quatro vão responder por associação ao tráfico e tráfico de drogas. Eles foram encaminhados à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa e estão à disposição da justiça. Mais uma vez, a gente traz esse trabalho aí, incansável, da nossa polícia, tanto da polícia civil quanto da polícia militar, em combater o tráfico de drogas. A gente traz aí a prisão de quatro pessoas e a apreensão de 80 quilos de entorpecentes. É importante a gente trazer essa discussão aqui para você que está aí do outro lado, viu, Walter? Para você que está aqui também do lado, para a gente debater esse assunto, porque essa semana, da semana passada, a gente teve uma notícia muito triste, que foi a morte daquela criança de três anos em decorrência do tráfico de drogas. É importante dizer e relembrar esse caso. Por quê? Porque a criança estava em casa, tinha acabado de chegar com o pai, e o pai encontrou um grupo de homens vendendo drogas na frente da casa dele, lá na zona oeste da cidade, na Avenida Brasil. E isso causou uma comoção muito grande, porque a criança de três anos acabou sendo alvejada, porque eles, para se vingar, porque o pai disse que era para eles saírem de lá da frente, acabou retornando até a casa e atirou a ermo, matando a criança. Resultado do tráfico de drogas. O tráfico de drogas, Walter, é essa doença. Essa doença que faz com que muitos outros crimes aconteçam, muitas outras coisas tristes aconteçam na vida, na sociedade, nas famílias. A gente destaca essa notícia que eu trouxe para você da criança, para chamar a atenção que essas pessoas que traficam, que vendem drogas, que prostituem e estragam os jovens da cidade, acabam aí sendo presas nesse trabalho incansável da polícia. O homem que chegou a atirar, um dos envolvidos que atirou na criança lá na Avenida Brasil, na zona oeste da cidade, acabou sendo morto pelos presos, em represália à morte da criança. Agora você imagina o contraste, né? Os mesmos presos que infelizmente levam ali a droga para dentro das casas das pessoas, também se rebelam, também se revoltam diante de injustiças contra as crianças. E foi isso que eles fizeram, acabaram agredindo até a morte. Não justifica, não tinha que fazer isso. A gente acabou tendo acesso a um vídeo aí que me deixou muito chocada, sobre esse momento da tortura que o Cleusimar acabou sendo submetido. Fiquei muito chocada. Eu acho que essa é a conduta que o ser humano tem que tirar da sua vida. O tráfico de drogas, a criminalidade, estragar as pessoas, estragar os jovens e principalmente matar o próximo. Nós não temos esse direito, só quem pode tirar a nossa vida é Deus. E a gente discute isso, viu, Walter? Essa questão da droga na vida das pessoas, essa questão da droga nas famílias e na sociedade, chamando a atenção para a responsabilidade dos pais com seus jovens, né? Exatamente, hoje as instituições precisam ser mais presentes. A instituição escola, a própria família, a igreja, o que a gente vê nas periferias, nos bairros afastados, a mínima infraestrutura e a falta de atividade, principalmente, levando o jovem a ficar ocioso o dia inteiro. E você sabe, mente vazia, oficina do demônio mesmo, né, Márcio? Exatamente, mente vazia, oficina do demônio. Então, o que que acontece? Os pais têm que ser responsáveis por essa educação. Não só colocar seus filhos na escola, não só obrigar que eles te deem boas notas. A gente não pode aceitar só o 7, o 6, a gente tem que pedir o 10, porque tem muita criança e muito jovem que não trabalha, vive só para estudar. Então, o mínimo que ele pode fazer é isso. E não só isso, né, Walter? A gente também tem que pedir que o jovem tenha disciplina, que o jovem faça atividades extracurriculares, que é justamente para, no momento em que ele não está na atividade da escola, não está estudando, também não ficar com a cabeça desocupada para pensar besteira. E uma dessas alternativas, né? É o esporte, né, Márcio? Uma dessas formas de se ocupar esse jovem é o esporte. É o esporte sempre como ferramenta de resgate, né? Eu conheço vários grupos de jovens que praticam esporte nos bairros e essas pessoas realmente, tirando aquele momento, né, aquelas horas do treino, hora de se socializar entre amigos, conseguem se afastar desse momento ruim, né, dessas atividades ruins, né, que são mais fáceis até. Mas o esporte ainda é uma grande ferramenta para ajudar os jovens a sair, a sair da criminalidade. Por falando em esporte, Márcio Alasmar, ontem deu um toró daqueles aqui na capital amazonense, né, aqui em Manaus, né? Mas também foi noite de esporte. E nós tivemos noite de esporte. Ontem as nossas meninas do Iranduba, que estão representando muito bem, até mesmo a macharada aí, que não estão em destaque no Campeonato Brasileiro, né? E fizeram ontem uma belíssima partida. Uma belíssima partida não só do Iranduba, a torcida também que pôde comparecer, apesar da chuva que deu aqui em Manaus, né? E é importante isso aí, viu? É importante que a torcida também participe. São 11 horas e 9 minutinhos. A pessoa tem que espremer o olho para poder enxergar. São 11 horas e 9 minutinhos. E é nesse clima de esporte que a gente anuncia mais uma vez aí o quadro Pódio com o Emi Fadu. Olá, muito bom dia, amigo torcedor. Entre em campo agora a equipe de esportes aqui do Agora. Em Manaus, nesse momento, 11 horas e 9 minutos. O assunto agora é futebol. Mais de 8 mil pessoas estiveram na Arena da Amazônia ontem à noite para ver o jogo entre a equipe do Iranduba e o Corinthians. E o primeiro gol feminino da Arena da Amazônia foi de um time amazonense. Vamos então à matéria. Iranduba e o Corinthians começaram o jogo com dificuldades na troca de passes. Mas aos poucos, as meninas foram se acertando e os times passaram a jogar mais no ataque. E depois de muitas chances desperdiçadas, no finalzinho do primeiro tempo, Nathani recebeu pela direita e de cabeça fez 1 a 0 para o time do Iranduba. Segundo tempo começou com as meninas do Iranduba fazendo pressão em cima do Corinthians. E logo aos 5 minutos de jogo, Kellen fez o segundo para o Iranduba. E após um erro na defesa do Iranduba, Gabirudes do Corinthians diminuiu 2 a 1. O time do Iranduba estava melhor em campo, ditando o ritmo de jogo. O time adversário quase não conseguia chegar ao ataque. Paulinha substituiu Nathani e já entrou fazendo pressão no time do Corinthians. Mas o time adversário reagiu. E aos 30 minutos do segundo tempo, Grazi marcou para o Corinthians 2 a 2. Com o empate de hoje, as meninas do Iranduba perderam a chance de assumir a liderança da chave. Agora, elas se preparam para o próximo jogo contra o Flamengo no Rio de Janeiro, na quarta-feira. O técnico do Iranduba não ficou satisfeito com o empate. Teve algumas falhas, mas a gente vai concentrar isso aí. O que não pode é um time que está ganhando por 2 a 0 dentro de casa, deixar a equipe delas empatar. Isso aí a gente vai chamar atenção durante a semana, para lá no Rio de Janeiro a gente trazer essa vitória. O técnico do Corinthians também não ficou feliz com o resultado da partida. A gente veio aqui para vencer o jogo, o empate não nos agrada muito. O campeonato que o outro jogo empatou, a gente gostaria de sair daqui com a liderança. Mas enfrentamos um grande adversário, com uma motivação muito alta, muito bem posicionada em campo. E esse foi o primeiro jogo feminino na Arena da Amazônia. E Nathani foi a primeira mulher a marcar um gol na arena. É um privilégio, né? Ainda mais no estádio que foi construído para a Copa, para o futebol masculino. Então isso vale para toda modalidade feminina, que está tentando conquistar um espaço ali na mídia, e espaço em todo lugar. Então isso é muito bom para a gente, para o futebol feminino e para todas. Olha, a equipe do Nanduba deixou escapar a vitória, mas segue viva no campeonato e vai enfrentar agora a equipe do Flamengo. Saindo do futebol feminino, agora o assunto é futebol masculino. E hoje à noite, teremos uma rodada dupla do futebol masculino no confronto entre Amazonas e Pará. É isso mesmo. Os jogos entre Fast, Paissandu e Nacional e Remo. A gente vai conferir os treinos que foi debaixo de chuva, para as duas partidas de logo mais à noite na Copa Verde. Vamos então ver a matéria. Nem a chuva atrapalhou a preparação do Fast, que fez o último treino no estádio da Ubra, antes da equipe enfrentar o Paissandu pela Copa Verde. Estamos motivados todos, e se Deus quiser vamos sair com essa vitória pela Copa Verde, contra o Paissandu, se Deus quiser. A expectativa para o confronto é grande, afinal, mais uma vez a rivalidade Amazonas-Pará está em jogo. A expectativa é bem, vamos fazer, se Deus quiser vamos fazer um bom jogo, e se Deus quiser sair com a vitória. É clássico, né? É clássico, Amazonas contra o Pará, mas não tem nada perdido, o jogo é em casa e se Deus quiser nós vamos sair com a vitória. E o Nacional também treinou pesado, embaixo de muita chuva. O Leão da Vila joga contra o Remo. Estamos aí já todos preparados para esse jogo, um jogo de importância muito grande para nós, um jogo que nós precisamos ter equilíbrio dentro da partida. O zagueiro Roberto quer mesmo é se classificar e trazer o título do campeonato mais importante do Norte para o Nacional. Antes de ser um clássico, é uma vaga na semifinal. Então a gente tem que entrar, não pensando em tabu, em clássico, pensando em classificar o Nacional, para levar o Nacional à semifinal, final, que isso aí posteriormente vai ajudar muito o clube. O jogo do Farty e Paissandu é na Arena da Amazônia, às seis horas da tarde. Já o Nacional enfrenta Remo no estádio da Colina, às oito e meia da noite. E os ingressos ainda estão sendo vendidos na bilheteria dos estádios. Aí, muito bem, um confronto muito interessante hoje, rodada dupla do futebol amazonense contra o futebol paraense. Está aí a pedida para você hoje. Muito bem, olha, chegamos ao final desse quadro, Está certo? A gente deseja um bom feriado para vocês. O próximo encontro, segunda-feira, aqui no programa Agora, no quadro Pódio. Nesse momento em Manaus, 11 horas e 14 minutos. Márcia Lasmar, a bola está com você agora. Obrigada, hein? Muito obrigada, Emy Fadu! Você já sabe aí que todas as segundas e quintas tem o quadro Pódio aqui no programa da Comunidade, para deixar você muito bem informado com relação ao esporte. Emy, eu quero ver o dia que você vai falar de triatlon, viu? Que eu sou apaixonada por triatlon. Não ando de bicicleta, não nado, não corro, só me arrasto, mas sou apaixonada por triatlon, hein? Estou esperando, vou logo avisando. 11 horas e 15 minutinhos, vamos lá falar do nosso Agora Impresso? Esse aqui é o nosso Agora Impresso de quinta-feira, 24 de março, edição de número 1364. Você que está aí do outro lado acompanhando a gente, pode adquirir o seu Agora Impresso em mais de mil pontos de vendas espalhados por toda a cidade, só o que interessa, por 50 centavos apenas. E traz como manchete hoje justamente aquilo que a gente estava conversando quando eu falei sobre os 80 quilos que foram apreendidos, né? 80 quilos de drogas apreendidos no Parque das Nações, justamente aí o suspeito de matar criança espancado até a morte. Infelizmente aí a lei dos presos é uma lei bárbara, uma lei triste, mas a gente destaca aí essa notícia, que foi aí, chamou muita atenção da imprensa, muita atenção de todo mundo, que é um dos homens aí, foram três. O suspeito de se ter realmente disparado contra a criança ainda não foi preso, é o Tiago, conhecido como Tiago, ainda está foragido, esse foi preso porque estava vendendo droga na frente da casa do pai da criança, que acabou sendo expulso pelo pai, que é óbvio que em casa de família ali, em nenhum lugar do mundo tem que se vender droga, e voltou revoltado com os dois comparsas. Um está preso, né, e o outro está foragido, e ele, infelizmente, o Cleusamir, acabou morrendo. No agora que você adquire todos os dias aí, perto da sua casa, num ponto de ônibus e tudo, você compra o seu agora e também concorre ao Semanas Premiadas. Presta atenção você que está aí do outro lado, todos os dias a gente tem sorteio aqui, sorteio acumuladíssimo, está acumulado em R$ 800,00. Se o ganhador de ontem não vier buscar até o horário do sorteio de hoje, o prêmio do Semanas Premiadas vai para R$ 900,00. Eita, que dinheiro bom danado, né, que dinheiro bom danado. Eu vou te falar uma coisa, quebra um galho danado para você que está aí do outro lado. E o último sorteio do Semanas Premiadas vai acontecer no dia 2 de abril, no Agora É Festa, que vai ser na Avenida Itaúba. Walter Frota e eu estaremos lá, e toda a equipe do programa da Comunidade Ivana Cimenta, a Ingrid Formoso, o Josemar, a Priscila Mello, todo mundo vai estar lá, o Cris Loureiro, todo mundo estará lá para justamente acompanhar o Agora É Festa e principalmente o sorteio de Semanas Premiadas, que são R$ 30.000,00. Mais uma moto, zero bala para você que está aí do outro lado, viu? E todos os dias você já sabe que nesse novo formato do programa da Comunidade, que bomba, show de bola, que eu particularmente sou apaixonada e adorei, a gente tem prêmio todo dia para você que é fiel. Para você que assiste o programa da Comunidade, sempre é o Agora Premiado. Agora Premiado de hoje, nós temos mais um Vale Almoço, no valor de R$ 150,00, para o casal lá no Naoca Restaurante. Presta atenção na promoção, como é que você vai fazer? Quando a gente disser, ligue agora, só quando a gente disser, ligue agora, você vai ligar para o programa da Comunidade nos números 3307-3951 e 3307-3952. Esses são os telefones que você vai ligar para participar do Agora Premiado. Como é que funciona? Você liga, a gente vai dizer aqui do estúdio, alô! E você vai responder na OCA. E aí você vai ganhar o Vale Almoço no valor de R$ 150,00. Aliás, ontem também teve Vale Almoço, a ganhadora vai vir buscar o prêmio, né? E já está valendo aí ou almoço ou jantar. Pode escolher lá o horário que você quer ir. É isso, né, diretor? Pode ser almoço ou jantar. Então você está querendo comemorar aquele dia, aniversário de casamento, está querendo sair com aquela paquera, essa é a sua oportunidade. A gente banca o almoço ou jantar para você, não se preocupa não, viu? Já aí, entrando nesse clima do Agora Vai, a gente está todo romântico. O programa vai todo romântico para você que tem do outro lado, quer comemorar alguma coisa, está sem a verba, não se preocupa, a gente custeia para você. É só participar do Agora Premiado. Então está aqui a dica, você que está interessado em participar do Agora Premiado, fica ligado, que até o final do programa a gente vai estabelecer aqui o horário para você ligar. Quando a gente disser Valendo Agora Premiado, você liga e tem que atender na OCA. 11 horas e 19 minutos, daqui a pouco eu viro o relógio, daqui a pouco 11h20. Você que está aí do outro lado tem muita informação ainda no programa da comunidade, ainda tem ronda policial, tem sorteio de semanas premiadas. Vamos torcer para ter o Segredo do Cofre hoje, hein, diretor? Vamos ver se tem o Segredo do Cofre hoje e a gente está ligado com você que está aí do outro lado. Fala em Segredo do Cofre, a pessoa fica até gaga. É uma coisa impressionante. A gente vai para o Rápido Intervalo e volta já já.